Olá pessoal, estamos de volta para mais um RSN Entrevista e hoje nós falamos sobre os serviços e atendimentos do albergue noturno Frederico Zanã. Nós falamos sobre esse atendimento deles, mas também como as pessoas da comunidade podem ajudar. E para isso nós estamos aqui com a assistente social do projeto que é a Marina Elvira Rocha Malheiros e ela vai explicar para a gente como que funciona e como que a gente pode ajudar. Bem-vindo ao estúdio. Muito obrigada. Então, olá a todos. O albergue então ele é uma entidade do terceiro setor e ela tem como objetivo prestar um serviço da política de assistência social. Então hoje o albergue ele presta esse serviço na alta complexidade, na modalidade casa de passagem que é um acolhimento institucional. Então aquelas pessoas que precisam de um atendimento emergencial e imediato podem procurar o albergue que lá serão acolhidas e poderão permanecer lá. E quais são os projetos que vocês desenvolvem lá dentro? Então o albergue ele tem como finalidade proporcionar acima de tudo recomeços. Então a instituição ela divide os atendimentos de dois modos. As pessoas que procuram a instituição para pernoitar, que seriam aquelas pessoas que precisam mais da estrutura física mesmo na instituição, que às vezes estão em trânsito, alguma questão emergencial que não podem estar nas suas residências. Então estão na instituição, então seriam aquelas pessoas que dormiriam na instituição. E tem um outro grupo que são os acolhidos. Então essas pessoas permanecem um tempo maior dentro da instituição, não só utilizando da estrutura física, também como da estrutura humana. Porque então essas pessoas vão precisar desse acompanhamento sistemático. E para isso a gente desenvolve algumas ações dentro da instituição. Quando a gente fala em recomeço, a gente fala que a gente precisa também acolher a pessoa nas suas múltiplas necessidades. Então a instituição ela fornece ações também voltadas para o acesso à educação, acesso à geração de renda. Nós temos oficinas hoje na instituição voltadas à cultura, voltadas à arte, voltada à informática. E também a geração de renda, que é o carro-chefe da nossa preocupação dentro da instituição. Uma vez que a gente realmente espera que essas pessoas saiam e tenham autonomia e possam retomar as rédeas das suas próprias vidas. E tem um prazo máximo para que essas pessoas fiquem lá ou vocês ficam com essa pessoa até que ela consiga esse desenvolvimento? Cada caso ele é avaliado individualmente. Então cada caso ele vai ser feito um atendimento e dentro desse atendimento é feita uma avaliação e um plano de acompanhamento. Mas dentro da política do serviço que a gente presta, o prazo máximo seria 90 dias, que é o equivalente a 3 meses. E nesse período que está mais frio, de outono, do inverno, o atendimento de vocês ele aumenta? Bastante. Principalmente na questão do tempo em que a pessoa permanece dentro da instituição. Como os dias estão mais frios, acaba tendo um período de mais chuva, um período mais chuvoso, então as pessoas acabam permanecendo mais dias dentro da instituição e aumenta significativamente o número de pessoas que procuram a instituição. Porque ficar em situação de rua, num período gelado como esse que nós estamos vivendo, acaba sendo até desumano. Então o volume de pessoas que procuram a instituição sempre cresce nesse período. E vocês também estão com uma campanha do agasalho, né? Como que funciona essa campanha? Como que as pessoas podem ajudar a fazer as doações? Então como aumenta a demanda na instituição, a procura de pessoas na instituição, então acaba que o número de roupas doada cresce, o número de cobertores também cresce. E não só para o público que a gente atende, mas acaba que a instituição passa a ser uma referência também, né? Para outras pessoas que também precisam desse tipo de suporte. Então quem tem interesse pode levar no próprio albergue esse material, né? Roupas de inverno, principalmente masculina, que é o público majoritário que nós atendemos. E também cobertores, agasalhos, né? Qualquer peça vai ser muito bem-vinda e vai ser muito bem-destinada também. E tem algum prazo para as pessoas levarem, algum local também onde elas possam levar? Além do albergue, dá para levar também. Tem alguns pontos de coleta no nosso município, né? Mas agora teria que verificar quais são esses pontos. Então levar no albergue acredito que vai ser mais preciso. Mas não tem um prazo máximo assim? A gente está solicitando, seria com o máximo de urgência, né? Uma vez que o inverno, mas até agosto. Até ali o início de agosto também a gente está com essa campanha. E a pessoa que tiver interesse de fazer a doação do agasalho, tem alguma outra coisa que o albergue necessita também? Além do agasalho, também nós utilizamos muito produtos de higiene, de limpeza, né? Por causa da rotatividade de pessoas na instituição. Então é um material que é bastante utilizado pela casa. E alimentos, de um modo geral, também a gente sempre faz uso, né? Porque é um volume gigantesco de pessoas. Então durante o dia são servidas mais de 100 refeições. Então acaba que a gente utiliza bastante esse material, tanto de higiene e limpeza, como de alimentação. Você falou que além de usar a estrutura física do albergue, as pessoas que vão para lá também usam da estrutura humana, né? Como que é formada a equipe de vocês? O que as pessoas vão encontrar lá? Então a equipe é uma equipe multidisciplinar, né? Então dentro da política de assistência existe uma equipe mínima que precisa ter, né? Para poder executar o serviço. Além de administrativo, além da equipe técnica, que é formada por assistente social e psicólogo, nós temos também cuidadores, serviços gerais, cozinheira, o pessoal da limpeza também. Então acaba sendo uma equipe bem grande para que a gente possa atender as demandas que chegam na instituição e acompanhar da melhor forma possível cada um dos casos que chega lá. E por isso nós também conversamos com um outro integrante da equipe do albergue, que é o gerente administrativo José Eduardo Padilha Silva. E ele vai falar um pouquinho sobre a história do projeto, como que foi essa fundação do projeto aqui em Guarapuava. Correto. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece, né? Estar divulgando a nossa instituição, que é de muita importância para o município. Então o projeto do albergue, ele surgiu através do bispo Dom Frederico, aqui em Guarapuava, em 1984, há 39 anos atrás. O albergue, ele é vinculado à SSBP, que é a Sociedade de São Vicente de Paulo. Hoje eles atuam no mundo inteiro e são divididos em conselhos. Então a gente fica pertencendo ao Conselho Metropolitano de Maringá. Mas eles têm obras, né? A SSBP no Brasil inteiro, entre albergues, asilos, creches, faculdades. Então a gente fica subordinados a ele. No início, eram as irmãs que tomavam conta. A partir do momento que elas deixaram a instituição, os vicentinos da Igreja Católica, eles começaram a dar andamento nesse projeto, que se estende até na data de hoje. E qual que é o processo que vocês têm lá dentro? É uma instituição que recebe doações financeiras das pessoas, pessoas físicas, ou tem algum outro tipo de processo? Isso. Hoje o albergue tem um convênio com o município, que é de suma importância para manter a instituição, né? Até mesmo para a gente continuar atendendo com a qualidade que a gente já tem hoje, é muito importante. Então hoje a gente recebe do Paço Municipal 832 mil anual. Esse valor, 88%, é para pagamento de folha de funcionários. Hoje a gente tem 20 funcionários, que enquadram o nosso grupo. Como a Marina falou anteriormente, administrativo, equipe técnica, cuidadores. A nossa instituição tem mil metros quadrados de área construída. Então ela é bem grande, bem ampla. Exige pessoas para estar executando esse serviço. Os outros 11% que a gente recebe do município é destinado para alimentação, uma parte de alimentação, outra parte para combustível, e a outra para material de higiene e limpeza, uma parte, e água e luz. Então, isso que a gente custeia com recurso público. Mas a gente tem que correr atrás, porque não é o suficiente para a gente manter a instituição. Como visto, praticamente todo o recurso é para salários. Mas a gente tem... A alimentação é em torno de 3 mil reais que a gente recebe por mês da prefeitura. Assim, só uma média, hoje em dia, hoje lá na instituição, a gente gasta em média 120, 130 quilos de carnes por semana. Então, a gente tem de média 35 pessoas, a maioria do sexo masculino. Então, a gente utiliza lá a carne, como exemplo, a sobrecuxa. Hoje ela está em torno de 7, 8 reais o quilo. Então, se for contar no mês, chega a dar 3.600 reais, que já ultrapassa o teto que a gente recebe. Mas a gente consegue outras fontes de recurso através de doação das pessoas, que praticamente é o que mantém o albergue também, junto com esse convênio, onde as pessoas doam roupas, que a gente fornece para eles totalmente, de forma gratuita, sem cobrar nada. A alimentação restante, porque o arroz, o feijão, a pessoa, elas doam muito para a gente, sabe? Então, a gente sempre tem estoque. É difícil quando a gente precisa comprar esse tipo, o básico, sabe? Então, isso é tudo através de doação das pessoas também. E a gente busca outros recursos, como as emendas parlamentares, e também através de promoção. Hoje, o albergue, praticamente, ele faz uma promoção por mês, para poder estar mantendo esses outros projetos, né? Que a gente tem lá de reforma. Porque, além desse valor que a gente recebe, a nossa estrutura, ela é uma estrutura muito antiga. De 39 anos atrás, a construção civil mudou muito. Então, a gente tem uma... muitas patologias no nosso prédio, que a gente está conseguindo arrumar, construir, através desses projetos, que a gente capita de terceiros. Emenda parlamentar, né? Dos deputados, que isso fornece para a gente. A gente busca outros recursos, né? Como a nossa festa junina, que vai acontecer agora, em junho, dia 17. Também, através de bazares. A gente faz também bazar de 15 em 15 dias, né? Nos sábados acontecem os bazares. E, praticamente, é essa a fonte de recursos que a gente tem lá. Como que vai ser a festa junina? Qual que é a data? Todo mundo pode participar? Quem quiser, pode doar também para a festa? Isso, correto. A festa, ela vai acontecendo no dia 17, né? A partir das 14 horas. E lá vai ter várias atrações, né? A gente ainda está definindo as atrações, mas as comidas típicas e as bingos, isso já está garantido. Eu só consigo te dizer o que realmente vai ter, porque ainda a gente está definindo. E as pessoas que quiserem mais informações sobre o albergue, onde elas podem conseguir? Isso. Geralmente, quando as pessoas procuram, né? Para doar, né? Quando é em dinheiro, principalmente, a gente orienta que vá lá conhecer a instituição, né? Porque dinheiro, muitas vezes as pessoas querem saber aonde que está sendo gasto, como que está sendo gasto, com quem está sendo gasto. E a gente, quando a gente iniciou lá em 2019, que foi a nossa gestão, né? Que iniciou no albergue, nós tínhamos esse propósito, que era a transparência e a lealdade para conseguir arrumar. E a gente tem mostrado. Hoje, tanto dos recursos públicos, a gente presta a conta, né? Para o município, com o assílio do terminal de contas e também para o nosso próprio conselho, que fica em Maringá, como eu disse anteriormente, a gente presta esse tipo de conta. Então, é muito transparente. Inclusive, a gente tem até um portal de transparência dos vicendientes, que lá fica todo disponível, né? As nossas relações contábeis para que doa, para quem não doa também, conhecer que veja onde está sendo empregado, né? Então, essa parte eu convido para que vá na instituição, conhecer de perto, né? Muitas pessoas, quando falam em albergue, elas não têm o conhecimento de realmente como é o albergue, porque eles associam muito ao filme O Albergue do Terror, que eu vejo assim, que quando as pessoas vão lá, elas falam, nossa, eu imaginava o albergue totalmente diferente do que ele faz hoje. Porque eles falam sempre o albergue hoje que parece um hotel. Então, mas é graças ao trabalho que a gente está fazendo, ajuda que a população de Guarapava nos dá também, porque é muito importante, sem eles a gente não conseguiria. Então, para doar, a gente pede que vá lá. E para contribuir com a Festa Junina, a gente precisa também de serviços voluntários. é só procurar nós lá. A gente tem o grupo também de umas mulheres que nos ajudam no bazar, que se chamam as Amigas do Albergue. Então, quem quiser ajudar, quem quiser contribuir, que nos procure. Ou também a gente tem o telefone, né? Que é o 3624-1125. Pode entrar em contato lá, que a gente passa as demais informações também. Então, é isso. Está feito o convite. Obrigada pela presença aqui no RSN. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente, né? E fico à disposição lá para as pessoas que quiserem conhecer vocês também. Muito obrigado. Então, nós ficamos por aqui. O RSN Entrevista volta na próxima terça. O RSN Entrevista volta na próxima terça.